Bom dia! Nesta sexta, 19 de março, o poesia prato do dia vem lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, e traz literatura e conversa fiada. Enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada para atravessar a pandemia. Dores de amores. Para que rimar amor e dor? Perguntou o compositor Monsueto. Mas é o que mais se rima. O ser humano sofre de muitas dores e a medicina está aí para resolver a questão. Mas uma dor continua incurável, a dor de cotovelo. Transformado em versos da mais alta qualidade, por exemplo, pela poeta portuguesa do começo do século XX, Florbella Espanca. Espera. Não me digas adeus, ó sombra amiga. Abranda mais o ritmo dos teus passos. Sente o perfume da paixão antiga, dos nossos bons e cândidos abraços. Sou a dona dos místicos cansaços, a fantástica e estranha rapariga que um dia ficou presa nos teus braços. Não vais ainda embora, ó sombra amiga. Teu amor fez de mim um lago triste. Quantas ondas a rir que não lhe ouviste. Quanta canção de ondinas lá no fundo. Espera, espera, ó minha sombra amada. Vê que para além de mim já não há mais nada e nunca mais me encontras neste mundo. A atualidade de Florbella é mostrada por Fagner, que já musicou dois poemas dela. Mas o grande mestre da dor de cotovelo veio do Rio Grande do Sul. Para ele, a poeta Alice Barreira fez os versos. Para enfrentar os tigres, me envolvo na pele da beleza de Lupicínio Rodrigues. Lupicínio Rodrigues. Ninguém cantou tanto e tão bem a melancolia de um amor perdido. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Ter loucura por uma mulher. Sucesso na voz de Paulinho da Viola. Lupicínio era torcedor do Grêmio e foi o autor do hino do clube. Conseguindo ser dramático até nesse momento. Até a pé nós iremos para o que der e vier. Pois o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. E já que nosso tema são as dores de amores, de Lupicínio Rodrigues, um favor. Eu hoje acordei pensando Por que é que eu vivo chorando Podendo lhe procurar Se a lágrima é tão maldita Que a pessoa mais bonita Cobre o rosto pra chorar E refletindo um segundo Resolvi pedir ao mundo Que me fizesse um favor Para que eu não mais chorasse Que alguém me ajudasse A encontrar meu amor Maestros, músicos, cantores Gente de todas as cores Faça este favor pra mim Quem souber cantar que cante Quem souber tocar que toque Flauta, trombone ou clarim Quem puder gritar que grite Quem tiver apito Apite Faça este mundo acordar Para que onde ela esteja Saiba que alguém rasteja Pedindo para ela voltar Beijos Mesmo chorando Continuem de máscara E nada de aglomerar Pra choradeira Vamos É viajar Nos braços e abraços Da imaginação E nada de aglomerar